A gente conhece agora então o prefeito Fernando Gurgem. Prefeito, em diversas falas suas, em entrevistas, pronunciamentos, você sempre priorizou a família. Inclusive também demandas e projetos voltados para assistência às famílias de querencia. E sabe que tem uma grande parte também que precisa dessa ajuda no município. Como que é participar, fazer e investir nas famílias querencianas? Programas importantes, eu quero parabenizar aí a primeira-dama e toda a sua equipe, a equipe do CRAS. Esses programas de integração social são muito importantes. Há uma diferença muito grande no Brasil. Pessoas menos favorecidas, famílias sofridas pela vida, pelo dia a dia. E daí vem a importância da integração, de integrar essas famílias na sociedade. Momentos como esse são muito importantes, principalmente para integrar a nossa criança na sociedade. E por isso é interessante boas equipes e fazer todos os programas sociais realmente chegarem lá na ponta. Chegar lá na criança, onde é que acontece, como programas do combate à exploração sexual infantil, trabalho infantil. Então, são programas que têm que chegar lá na ponta. E a participação do prefeito, da primeira-dama, é satisfatória. É gostoso você chegar, poder participar. Sempre que eu estou na cidade, quando eu estou na sede do município, faço questão de participar desses programas sociais. Então, parabenizar novamente toda a equipe, pelo trabalho feito. E parabenizar a comunidade aqui pela participação. Festa bonita, participamos da brincadeira. É realmente a integração da família na sociedade. Falando em integração e participação, muitas pessoas têm te parabenizado pela sua humildade. Em estar com as pessoas, em não somente ser o prefeito de gabinete, mas o prefeito presente. Olha, eu nasci de uma família humilde, oito irmãos. O meu pai tinha um sítio de 12 hectares, quando ele começou. E foi crescendo, foi adquirindo para cada um filho um sítio de 25 hectares. Eu tirei leite com 7 anos de idade. Eu sei o que é andar descalço, eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é não comer tudo aquilo que você gostaria de comer. Eu sei o que é que você tem vontade de comer um pão com uma mortadela e não ter o dinheiro para comprar. Então, assim, mas eu tive a felicidade. Eu sou generoso comigo, venci na vida. Mas eu sei respeitar as pessoas menos favorecidas. Eu sei respeitar cada cidadão. Porque eu sei o que quer sofrer, o que quer trabalhar bastante. Então, a gente tem que saber alimentar esses programas. Ir de encontro, buscar junto ao governo do estado, junto ao governo federal. Para a gente ter uma igualdade melhor na sociedade. Para finalizar, o que você tem a dizer sobre o trabalho feito pela primeira-dama? Parabenizar. Ela está se integrando bastante com a sociedade. Um coração bom. Ela gosta. Eu fiz um pedido para ela. Cuide dos pequeninos e dos velhos. E ela realmente tem um coração generoso. E ela tem um tato da criança. Ela gosta da criança. Ela gosta do idoso. Isso é importante. Ela faz com amor. E agora a gente conversa com ela, a primeira-dama e secretária de assistência social, Fabiane Siqueira. Fala com a gente agora, claro, nessa noite maravilhosa de sexta-feira. Uma festa da integração entre as famílias que são atendidas pelo CRAS, assistência social. Fala para a gente a quantidade de famílias atendidas hoje. E a importância de cuidar casa por casa, família por família. E integrar essas pessoas na sociedade. Às vezes não tem emprego, não tem um trabalho. E chega de outro estado, outra cidade. Boa noite. Estou muito feliz de estar participando desse grandioso evento hoje. Porque hoje a assistência social atende direta e indiretamente. São mais de 3 mil famílias. Então eu acho que é muito importante esse trabalho que a assistência social vem desenvolvendo no município. Junto a essas famílias. Dando amparo, dando suporte. E além de tudo isso, eu vejo e fico muito feliz de fazer parte dessa equipe. Porque além de todo esse suporte, é dado carinho e atenção a toda essa família. Secretária, as pessoas têm te parabenizado, elogiado. Inclusive o prefeito também acabou de fazer isso na entrevista. Do seu modo de lidar com as pessoas, do seu carinho, do seu coração bom. O porquê, além de você ser a primeira-dama, um posto de alto escalão no município de Querência. Mesmo assim, não perder a humildade e estar dia a dia com as pessoas. Jamais. Eu venho de uma família humilde. Minha mãe foi mãe solteira. Sempre trabalhou para sustentar eu e mais meus dois irmãos. E sou muito grata e tenho muito orgulho de onde eu vim. Jamais vou perder minha essência. E se estou nessa posição, que nem você disse, eu acho que é mais que obrigação a gente olhar pelo próximo e fazer tudo aquilo que está ao alcance para melhorar a vida das pessoas. Muitas pessoas não sabem, mas constantemente você visita as crianças atendidas, as crianças da casa de passagem também. Infelizmente, a situação de cada uma triste, uma da outra. Mas mesmo se você está lá, presente, elas gostam muito de você. Eu acho que a atenção e o carinho, acho que muda muito a vida das pessoas. E se um dia lá na frente eles lembrarem de mim, poxa, lembro daquela moça, daquela primeira-dama que dava carinho e atenção, isso já vai ter valido a pena muito. Fico muito feliz com tudo isso. Conversamos agora também com a Verônica Ferreira, ela aqui é a coordenadora do CRAS, está agora no posto de coordenadora. Como que foi planejar, executar, fazer uma festa desse tamanho, voltada para toda a sociedade que é atendida pelo CRAS? Cerca de 3 mil famílias hoje. Então, foi um desafio, né? Porque na verdade é o segundo ano que a gente faz, assim, aberto para o público, né? Então é um desafio porque, além de atender o nosso público mesmo, que é o dos grupos aqui do CRAS, atender toda a comunidade. Porque aí envolve equipe, envolve a questão do alimento, né? A parte de decoração e todo um conjunto, né? Que envolve para fazer o evento. Então foi um evento bem marcante, né? Para finalizar as atividades do primeiro semestre. E já, mês de agosto, iniciar o novo, o segundo semestre aqui no CRAS, inclusive com a rova-reforma. Agora a gente conversa com a Regina, conhecida pelo Regininha. Vai começar agora para a gente, então, falando sobre a organização de tudo isso aqui. A gente sabe que você pegou firme, né? Juntamente com o pessoal do CRAS, assistência, para decorar tudo isso aqui para a noite de hoje. E também, inclusive, ensaiou, fez, né? O teatro com as crianças. Como que foi trabalhar com elas aí, ensaiar? A gente sabe que cada situação é diferente, cada criança tem uma realidade. Mas gostaria de juntar e unir tudo em um só evento. Miranda, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês, principalmente vocês que colocaram a voz, que deram vida a esse teatro para mim. Que quando foi trazido... Obrigado. Quando me informaram como que seria a ideia, eu fiz uma junção de tudo e, graças a Deus, deu nesse fruto bom. Porque as crianças, do jeitinho delas, do carisma delas, conseguiu passar isso ao público, né? E foi um teatro bem informativo, que a gente vem aí trabalhando os eixos contra trabalho infantil e também combatendo abuso sexual contra criança e adolescente. Dessa parte, a gente tem certeza que saiu daqui bons frutos. Hoje foi plantado boas sementes, que as crianças, a partir de hoje, vão estar mais alerta em se proteger, né? Porque, infelizmente, é uma realidade que vivemos. Mas, na parte da organização, também tive uma equipe nota 10, tipo, né? A Verônica, que agora é a nova coordenadora do CRAS. Sempre tivemos a Iva Volpe, que é a secretária de Junta da Assistência Social, juntamente com a Primeira-Dama, o prefeito Fernando Gorgém. Então, esse povo dá suporte para que seja esse sucesso que foi aqui hoje. Agradeço de coração esse público maravilhoso, porque a festa da integração, né? Que é o Arraiá do CRAS, está cada dia crescendo mais. E a gente sempre conta com o apoio do pessoal, agora do CREAS, né? Que logo vai ser inaugurado. E a equipe anota mil, gente. A gente se une e faz acontecer. A próxima, agora, é no Baile dos Idosos, dia 5 de agosto, na ADESC. A partir da 21 horas. Notícias Interativa. Oferecimento. Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querenci, Ribeirão, Cascalheira. Ativa Telecom.